E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Souza, sou administrador do Diários de Judite www.diariosdejudite.com.br Lá você pode acompanhar sobre Rally Internacional, Nacional e todos os esportes off-road que você imaginar Fique ligado lá no Facebook e também no blog Mas hoje eu estou aqui representando o Tulipa Rally, convidado pelo Leonardo e pela Priscila Nesse excelente trabalho que eles estão fazendo toda noite de segunda-feira Então eu vou tentar ser resumido, hoje eu vim falar sobre WRC, mas antes Pra quem não tem, eu só lamento, mas orgulhosamente vou colocar o meu bonezinho do Tulipa Rally Eu e a minha tripulação aí da Judite nos Rallys de regularidade e até mesmo indoor Sempre contamos aí com o apoio do pessoal e da torcida Gente, hoje vamos falar de WRC, World Rally Championship Que é um rally extremamente rápido aí que você vai conferir nas imagens Você deve acompanhar alguma coisa em relação a isso Com os carros bem preparados aí das montadoras Hyundai, Volkswagen, Citroën, Ford e outras grandes montadoras por aí Vocês devem estar se perguntando, mas que diabos então é isso? Por que esse negócio começa quinta, sexta, sábado e domingo? Parece que nunca tem fim É simples pessoal, assim como o rally que a gente compete aqui Você tem os estágios que são cronometrados, que nós chamamos de super especial Ou especial stage, vocês fiquem à vontade Geralmente a gente usa a terminologia SS e o número da sequência SS1 a SS80, vamos dizer assim Então na quinta-feira, na sexta-feira O pessoal começa a se programar, a testar as equipes e tudo mais Então você tem o reconhecimento, onde o navegador vai fazendo as anotações dele Não é com o carro da equipe, é com o carro normal Ele vai fazendo as anotações em uma velocidade compatível O reconhecimento é em velocidade de passeio Porque a pista ainda não está fechada O trecho não está fechado Então você tem o shakedown Que basicamente é um circuito fechado Onde você mete o pé no porão para fazer um teste do seu carro Verificar o que precisa ser modificado Rodrigo, é necessário correr tanto nesse shakedown? Você não pode só fazer os testes e parar de correr? Não, não adianta amigo Porque imagina uma torcida enorme esperando para ver um show Geralmente é na cidade host Ou seja, então não tem treta Você vai ter que pisar mesmo E é isso que acontece Então é normal o piloto que vence o shakedown Ter uma boa performance no resto do rali Mas não é uma regra Depois você tem a super especial Nesse caso, a super especial rolou na quinta-feira Em que o Diário de Judite abriu o sinal para quem quisesse Mas em duas horas da tarde Sexta-feira, duas e meia Sábado não teve live E domingo, a finalização do rali Finlândia, amigo E esse rali rolou na Finlândia O WRC ocorre em diferentes países Então esse rali Finlândia, mais ou menos como quem acompanha a Fórmula 1 Tendo que acompanhar No outro lado do mundo O cara tem a acordar de madrugada Mas esse rali foi excelente Então ficamos combinados assim Shakedown, treino cronometrado SS1, quando você lê Ou eu falo alguma coisa aqui Você já sabe que são os trechos cronometrados Os deslocamentos Que também contam, mas não contam ponto Quem corre rali aí sabe disso E existem coisas também chamadas power stage No final do rali Você junta a galera toda E os três primeiros colocados do rali Nesses dias todos Disputam pontuação Pode decidir o rali E o pessoal vai muito irado Atrás disso Aí repare uma coisa, tá Geralmente quando o rali acaba Não pense você que seja Pompa e circunstância não Ele acaba E eu já vi rali terminando Com um pódio montado No meio do nada Com algumas pessoas ao fundo Tentando correr e encontrar Mas uma festa realmente Como deve ser no rali No meio do nada Nesse caso especial Quando você tem um power stage Ou coisa assim O pessoal junta E vai lá assistir E vai lá aplaudir Quem venceu o rali Então fique ligado Com essa terminologia E agora eu vou falar pra vocês Como foi esse rali finlândia Que foi realmente Pau de dar em doido Shakedown Que é o início de tudo, certo? Nesse shakedown Quem mandou ver Foi o Latilava Latilava é o piloto finlandês Que estava com a vontade Danada De conseguir cravar Sua terceira vitória consecutiva Nesse rali E acredite O cara é bom pra caramba É da Volkswagen Piloto de primeira linha É o finlandês Quem deu um show também Foi o Sebastian Oguier E o Mülkissen Que é o Andreas Mülkissen Também um excelente piloto Mas então ficamos com Latvala em primeiro Oguier em segundo Mülkissen em terceiro Neville em quarto E o Osberg em quinto Já na SS1 Que foi logo na sexta-feira Lembrando que isso aconteceu Na quinta, ok? O Shakedown Aconteceu na quinta E a partir de sexta-feira Começou a correria desenfrear Otto Tanak E Andreas Mülkissen Cravaram outro empate, ok? Interessante É que tanto o estoniano Tanak Quanto o noruguês Mülkissen, né? Cravaram o mesmo tempo E conseguiram superar o líder Do campeonato Que era o Oguier Já lá pro meio do rali No SS5, SS6 Chris Mick Foi o nome da rodada O cara veio danado, cara Ele não corria Desde o WRC de Portugal Não confunda Chris Mick Com Mülkissen, ok? Andreas Mülkissen E Chris Mick São pilotos diferentes Mick conseguiu cravar 18.8 segundos de vantagem Em cima de Latvala Que é o segundo colocado Lembrando sempre pra vocês Que o Latvala Estava doido Pra conseguir essa vitória Vieram os trechos Furiosos de Cascalho Latvala Por mais que tentasse lutar Ele até que conseguiu Tentar se recuperar Lutou muito Mas não conseguiu superar Chris Mick Deixou nesse momento Já meio que Definido Que tava indo Com o Tube E Latvala Teria De fato Alguns problemas Já na SS17-18 Ou seja Já tendendo Pro final do rali Tarak Veio que nem um Míssel Tentando se recuperar Lembre-se que ele deu Essa rodada Que eu acabei de falar Pra vocês E com isso Ele ficou lá Pra décimo Décimo primeiro Colocado Perdeu um tempo Precioso Mas veio com tudo Conseguiu superar Mirkassen Superar Osberg Pedal Neville E veio Que nem um Míssel Pra conseguir Chegar em quarto lugar Em resumo O Chris Mick Realmente Se sagrou Campeão O primeiro campeão Britânico Do rali Finlândia Desde o início Do rali Fora o SS1 Foi ficando evidente 18 segundos De diferença No rali De velocidade Como no Finlândia É muita coisa E a partir daí Ele foi embora E por mais Que o Ativala Tentasse alcançá-los Pra conseguir realizar O seu objetivo De ganhar Três vezes seguidas Em casa O Chris também Possível O Tanak Também foi um Que teve azar Pra caramba Com o carro dele Deu esse giro Que nós falamos Mirkassen também Lá na frente Deu uma sorte danada Como também comentei Que ele quase Botou tudo a perder Thierry Neville No Power Stage Que é a última Que é a última parte Como eu já tinha comentado Com vocês aí No início do vídeo Que era a finalização O Thierry Ele conseguiu O primeiro lugar Se saiu bem Ganhou três pontos Foi acompanhado Do Pedal E do Ativala Ou seja Basicamente Pedal E Neville Estavam Até esse momento Não vou dizer Totalmente apagado Mas não estavam Assim Em evidência E na conclusão Do Rally Consegui Fazer bonito aí Interessante Ressaltar Que um piloto Que é da Citroën É o Craig Craig Brin Se não me engano Desculpa a pronúncia Porque realmente Eu nem Nunca citei O nome dele É uma revelação Da Citroën Veio bombando Aí logo Começando Logo desconcertando Todo mundo Conseguiu aí Uma terceira colocação Num Rally complicado Num Rally difícil Esse Rally aí Já existe Acho que Mais de 60 anos E surpreendeu Muita gente Com certeza Neville Que ficou em quarto E o Pedal Em quinto Devem ter ficado Bem encucados Com a performance Do Craig Ok Então ficamos Com o Chris Com o Chris Meek Em primeiro O Jerry Matt Latvala Tá Sendo que Lembrando o pessoal Que eu não conheço O Mickey É da Citroën O Latvala Volkswagen O Craig Citroën Craig Brin É da Citroën Thierry Neville Hyundai E o Pedal Hyundai Também Conseguiram aí Fechar aí Os top 5 Os 5 primeiros colocados No ranking geral Depois do Rally Da Finlândia Ficamos aí Com o Sebastian Oguier Que não teve Uma boa performance Nesse Rally Temos ali O Sebastian Oguier Que realmente É um diferencial Incrível Ele tá com 143 pontos No campeonato Seguidos do Mielsen Que tá com 98 pontos Latvala Com 87 Pedal Com 84 E Neville Com 76 pontos Então nós temos aí Uma tríade Da Volkswagen Vai se repetindo E a dupla Da Hyundai Logo atrás Basicamente foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado É um bate papo rápido Um abraço a todos aí A equipe da Tuli Para Rally Obrigado pelo espaço E a gente se vê No próximo Rally Pode acompanhar lá No Diário de Jiu Dite www.diariedejiu Dite.com.br Acompanhe nosso live Acompanhe nossos comentários Fique por dentro desse esporte aí Que é excelente É de tirar o fôlego Pode confiar em mim E lembre-se sempre Na dúvida Pé no porão Um abraço Boa noite Boa noite